Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Finais de Copa América, a última temporada, porque infelizmente o evento está sendo cancelado depois de mil e um europeus tomarem conta da Copa América, nós estamos na última temporada. E Pato está jogando, Pato está no Grupo B, vai enfrentar um atual classificado para o Mundial, DICE! Vamos ver o que vai dar. Pato já venceu a primeira partida de hoje, atualizando a galera que está chegando, a galera que não assistiu. Tivemos aí Pato contra Krasik, Pato venceu por 2x0. Classificam os dois primeiros de cada grupo. Bom, então, lembrando, dois primeiros de cada grupo vão jogar aí neste domingão. Só para mostrar para a rapaziada. Então, este é o grupo do Pato. Mr. Winner, Pato, Krasik e DICE. Três elfos e um humano. Teremos três europeus e um Pato. O Pato já vai começando por aqui com o Potem. Lá do outro lado teremos DICE com o Potem. Potem e o M-Hormat! Vamos ver os desdobramentos disso aqui, porque Potem pode conduzir para muitas estratégias ainda. Normalmente, são estratégias que envolvem unidades a longa distância, para aproveitar da aura da Potem. Então, já vamos começar a fazer desse primeiro campo. E ficar de olho. Será que os dois vão jogar para... Para o Master Hunter, esse T1? Vai ter alguém que vai puxar uma T2zinha? Toma de rapidez. Carras de ataque. Itens agressivos para os dois jogadores. Eu acho que Gloves of Haste, para uma Potem, vale muito a pena, né? Se ela sair de flecha de fogo, ela pode ativar mais vezes a flecha de fogo por causa do ataque speed aumentado. Pode ser bem interessante. O Pato está verificando onde o adversário está indo. O Pato também está farmando os mesmos campos por aqui. O Pato está levantando duas Uncente of War. Hunter's Hall e Uncente of War por aqui também. Então, vamos ter... Double Uncente of War. Os dois jogadores vão jogar de... Mass Hunters T1. Quase vai ser o item que vai cair por aqui. Anel de proteção? Anel de proteção. Ah, lembrando, esse anel aqui vai ser tirado do próximo patch. A Blizzard já colocou no PTR. Eles estão querendo tirar esse anel desses campos fracos. O anel mais três já está em planos de ser retirado por aqui. Então, se fosse no PTR, ou no futuro não muito distante, não seria esse item. Teremos BlizzCon? Não. Estou ficando vendo o painelzinho. Não tem, não tem muito a ver com o meu público não, chamarelo. Os dois seguem aí fazendo alguns campos. O DICE já está posicionado para fazer o campo por aqui. Bebe Scrawl of the Beach. É um item muito gigante, velho. O Mato já está se adiantando. Poção superior de cura. Um item interessante. O Mato de vida. O DICE está vindo para um ataque muito forte. Está vindo aí uma fight gigantesca entre os dois jogadores. Mas ninguém perdeu nenhuma unidade. Ninguém perdeu nenhuma unidade até o momento. Arqueirinha sai viva. O Pato já vai se reposicionando por aqui. Consegue fazer a eliminação de uma arqueirinha. As antes estão vindo pelas costas 38 e 39. O Pato já conseguiu uma eliminação. E está conseguindo causar bastante dano. Surround, surround, surround. Por enquanto ainda não. Não consegue cercar. O Pato ainda está vivo. E forte e distribuindo flechadas de fogo por todo o quanto é ledo. Segue na produção. Colocando... Corujinhas. E acho que ele vai ter que dar uma volta para a base para recuperar a vida. Mas o confronto de Huntress vai se aproximando por aqui. O Pato vai fugindo com algumas. Está distribuindo bastante dano. As antes continuam. E... Eita! O Pato sai do jogo. Eu já sei o que aconteceu aqui, tá? O Pato tomou desconect. Já estava vendo o chat aí do... Da organização. O Pato tomou desconect da partida. Então... Provavelmente nós teremos um remake em CH. Tá? Então só para mostrar para vocês. O Pato estava na partida e tomou um TCzinho. Então ele foi desconectado. E vai rolar o remake. O que é o remake em CH. É eles vão refazer a partida. Porque... Ainda estava sem resultado certo. E como não tem sistema de save. Não tem sistema de reconnect. Não tem... Né? Muitas condições. Você tem que refazer a partida desde o início. Exatamente. Normalmente a organização dá a vitória para algum jogador. Se a partida já tem muita vantagem para um. Mas ali o Pato... A única vantagem foi que o Pato causou um pouquinho de dano a mais e tinha conseguido matar uma arte. Então o resultado ainda estava muito em aberto. Então vai rolar o remake, rapaziada. Vai rolar o remake. Primeira match já foi interessante para o Pato. Mas infelizmente... Os deuses do Arcrash 3 não quiseram que fosse assim, velho. Enquanto foi Pato e Mr. Winner ainda não começou. Pato venceu a primeira match. Venceu do Krasik por... 2x0. E agora está na segunda match. Hoje... Mr. Winner vai ser a seguinte. Então vamos para o remake. Nome do mapa com o Silvio de Rios. 0x0. Reseta tudo. Provavelmente os dois vão para o mesmo... Com os mesmos heróis, né? Imagino que eles irão aí com os mesmos heróis. Boa tarde, boa tarde, Sr. Panda. Salve, salve. Como estás? Copa América a gente tinha acabado? Tinha. Mas essa aqui é a final da temporada. Eles cancelaram as copas de quarta-feira. Mas ainda tinha que realizar a final da última temporada. E essa vai ser a última temporada. Então eles chamaram os melhores da Copa América para fazer as finais. Porta M. Porta M. Porta M. segue o fluxo que foi no jogo passado não tem sistema pra salvar jogo pra carregar jogo a partir do de um desconect não tem sistema de reconnect então a gente trabalha com o que tem 20 anos de jogo e nunca teve reconnect no jogo infelizmente só tem aquele contador se alguém tá largando aparece aquele contadorzinho o cara tem um minuto pra voltar se não, já Elvis vamos ver se o remake vai dar uma ajuda pro pato, pelo visto anel de proteção pra aqui anel de proteção pro Nice os dois estão voltando aí no remake com um pouquinho mais de azar vai vir o reconnect no Warcraft 4 sabe né alguma notícia boa pro cenário da BlizzCon? eu tenho ontem a gente fez um marcador de quantas vezes o Warcraft 3 foi mencionado o Warcraft 3 foi mencionado uma quantia inacreditável de zero vezes então não, não temos nenhuma notícia boa pro Warcraft 3 da BlizzCon 2023 mas pro Warcraft Rumble até o Warcraft Rumble que foi o jogo lançado pela Blizzard na BlizzCon não tem muita notícia tem poucas, mas não tem muita nenhuma notícia boa e nenhuma notícia ruim é, vamos ver né vamos ver eu acho que os próximos anos podem trazer algumas coisas legaizinhas aí agora com a chegada da Microsoft quem sabe entre aí no Game Pass nem Game Pass foi citado durante a BlizzCon porque era muito cedo, era muito cedo o próprio Phil Spencer já tinha comentado e por causa da compra ter sido muito cedo tá puxando o Wisp pra tentar jogar o review o Pato consegue ah não, ele perde a Archer aí ó, o remake já deu ruim pro Pato na partida que a primeira partida que o Pato tava fazendo ele matou a Archer agora é o Dice que matou a Archer aí ó, injustiça injustiça garante o Last Hit o Pato tá conseguindo converter um pouco de dano queria forçar o Surround o Dice já viu ele tava começando a ser cercado já reposiciona tá aproveitando pra recuperar a vida na fonte brinca já vai se estendendo as Hunters estão apanhando muito e boa parte do motivo dos dois jogadores quererem jogar de Hunters é a fonte porque eles podem recuperar a vida de graça a noite né porque os creeps estão dormindo a noite e eles podem aproveitar pra recuperar a vida lá e o próprio Dice já está se aproveitando disso tá um pouquinho na frente da XP 331 338 5 pontos de XP a mais 5 não 7 perdão as tropas de um jogador estão sob ataque a diferença é que nesse jogo o Dice tá indo para T2 Dice está indo T2 por aqui Wind of Illusion Pato 36 Dice 38 indo para T2 pode puxar o segundo herói daqui a pouco vamos ver se o Pato vai conseguir tirar uma boa fight por aqui porque ele já tirou um item interessante varinha da ilusão varinha da ilusão ele pode converter algumas ilusões pra aguentar dano no meio da brincadeira vai micrando ataca e corre vai tentando fugir de um lado Pato vai levar a pior pode perder uma Hunters não ele consegue sair com ela no mínimo 6 pontos de vida sai a Maria Bethânia por aqui e sai com uma Hunters de voltagem Pato consegue fazer uma eliminação salva essa Hunters troca parece favorável agora para o jogador brasileiro mas a OTM está sofrendo muito mais dano Pato 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 43 recuou vai gerenciando vai gerenciando esse dano mas está indo para ter dois Pato ainda não continua fazendo suas Hunters os dois estão recuperando vida Pato meu amigo vai dar os que vão vão acordar daqui a pouco ah Pato perdeu uma Hunters vai perder duas essa troca aqui não foi boa ele matou uma Hunters mas perdeu duas ali no final e agora está aparecendo o Dice com um alquimista agora é complicado segundo herói já aparece para ele Pato vai tentando reposicionar 39,48 Dice agora com o segundo herói é um perigo gigantesco Pato segue fazendo agora mais Hunters e uma catapulta para tentar finalizar para o jogo agora joga o Scroll Pato saiu do jogo dessa vez eu acho que ele deixou a partida mesmo deixou a partida eu acho que ele viu que é ele estava muito atrás já tinha muita Hunters ele só conseguiu trocar uma por duas e o adversário já tinha puxado o segundo herói o alquimista já era um imenso de um impacto se fosse cura o que provavelmente era ele ia ter muito mais sustento e o Pato não ia conseguir fazer o push de catapulta para cima da base porque bom tinha muito mais Hunters ali tinha segundo herói ele não ia conseguir trocar muito bem então o Pato perde o primeiro mapa e agora vamos para o segundo e agora é em Alton Livis já está comigo aqui e bora 1 a 0 paradais remake nojentinho hein nojentinho o Pato estava indo bem estava trocando bem na primeira partida eu acho que na primeira partida o DICE estava jogando para ter um talvez não porque ele não fez muita coisa diferente ele estava de duas Uncents of War e puxou o alquimista ele tecou basicamente ele fez o tec só para conseguir puxar o alquimista e o upgrade das Hunters e ainda tinha esse outro fator o upgrade das Hunters que faz com que ricochetem mais humanidade ele já tinha salvo quase todas as Hunters todas estavam com a vida muito forte e com o upgrade o Pato ia tomar ainda mais dano com o terceiro ricochete o terceiro ataque da Hunters para quem não sabe a Uncents of War produz Arqueira e Hunters e na T2 quando você desenvolve aqui a tecnologia a Hunters pode ganhar um upgrade a mais a Hunters naturalmente ataca uma unidade e ricocheteia para outra com o upgrade da T2 você faz atacar mais de uma vez então ataca três unidades ricocheteia numa segunda unidade Potem para Pato e aqui vai ser Potem para Nice Potem Potem está sendo a escolha para os dois jogadores vamos lá se Pato terminar em primeiro lugar do grupo ele enfrenta Razer Moon nos playoffs se Pato terminar em segundo lugar ele enfrenta Hulk vem pega o primeiro item guarda de ataque do lado Dice sai de aura novamente guarda de ataque os dois saindo com os mesmos itens desde o começo vai trabalhando com um pouquinho mais de visão um pouquinho mais de pressão agora mesma abertura Dice vai abrindo aí pancete a foar secundária do outro lado Pato por enquanto está abrindo uma aqui mais para frente querer fazer a primeira eliminação não consegue arqueirinha sai viva essa briga o Pato já tomou muito dano cara agora vamos ficar de olho né o a tier 2 pode ser um game changer pode ser uma uma condição bem interessante de vitória uma vantagem do jogador que conseguir puxar e salvar muita unidade fazer da primeira leva de Hunter Força Patrugia pega level 2 formando um campo mais simples porque por enquanto ainda não dá para formar um campo tão avançado esse já está indo lá para o centro quer matar essa Wisp essa Wisp é importante porque todo mundo que pega visão vai poder ficar matando arqueirinha e Hunter momento complicado para o Pato o Pato está muito machucado está fazendo o campo isso aqui é um Curp Jack bem complicado para o jogador brasileiro tem que dar uma recuada tenta forçar para cima da Archer ele não desiste a vida está muito baixa 3 pontos de vida para Podeme Pato sai com 3 pontos de vida as tropas de um jogador estão sob ataque frio e calculista o jogador brasileiro não força o teleporte confia no coração do dano do TPS 4 Hunters contra 4 Hunters o Pato já está muito machucado agora são 5 para o jogador russo está do lado da base ele pode recuperar recuperar um pouco de vida mas não tem muita cura da Muel a pessoa não está muito boa para o brasileiro daí se vai pegar a XP e vai destruir o item para o Pato não pegar o Pato está tomando muito dano ele não vai ter chance de recuperar a vida isso aqui é bem difícil para ele vai tentar forçar para o ATM já retruca já retorna o dano Hunters estão chegando pelas costas tentando salvar o máximo possível e essa briga para tudo quanto é Canto já está levando a pior para o Pato vai querer forçar vai querer forçar vai querer forçar o Pato perde a Poteme e deixa a partida a troca foi melhor o Dice fez a pressão converteu muito dano o Pato tinha começado a fazer o campo e tomou muito dano do campo e isso prejudicou bastante ele ele forçou muita cura das Muel e isso fez com que ele não conseguisse recuperar tanta vida o Dice converteu melhor o dano e levou a melhor abre 2x0 e vence do Pato aí o que coloca o Pato numa situação de tentar jogar aí contra o Mr. Winner pelo segundo lugar aqui também desatualizada a tabela porque o Pato venceu do Krasik 1x0 ainda não está atualizada aqui essa vitória do Pato em tese ele está com 1x1 2x2 então ele está com saldo mais zero né de de mapas e se ele vencer do Mr. Winner ele tem boa chance do segundo lugar né mas se o Dice perder lembrando que na temporada passada ele perdeu do Krasik vai desestabilizar todo o grupo desestabiliza todo o grupo por aqui vamos lá galera daqui a pouco o Pato contra Mr. Winner até o próximo